Música O Achamos em Minas está no ar e nós estamos no município de Vitoriano Veloso, um município carinhosamente conhecido por bichinho a mais ou menos 10 quilômetros de Tiradentes. Música E hoje nós vamos conhecer um pouco do artesanato que ficou conhecido não só em Minas, mas em todo o Brasil. Vamos lá comigo? Música E eu vou começar pela oficina do Naninho, um dos artistas mais conhecidos aqui do bichinho. Naninho, tudo bem? Bom, graças a Deus eu sei. Está aí com a mão na massa? É, estou dando uma polida aqui nos mineirinhos. Ah, esses são os mineirinhos? São os mineirinhos. Dá uma olhada aqui neles. Por isso que eles não têm muita entalha, eles são uma obra mais simples de fazer. Ah, mas são muito engraçadinhos. Esses aqui são os noivos, casalzinho de noivo. Ai, que legal. Então tá, Naninho, foi um prazer e agora eu vou dar uma voltinha aqui pelo bichinho. Então tá. Até mais pra você. Vambora. Música E o bacana é que enquanto você vai caminhando em várias barandas, os artistas estão ali produzindo suas próprias artes. E ali, ó, tem um. Vamos lá ver o que ele está produzindo. Música Olha, eu não disse que aqui a gente ia encontrar coisas sensacionales. Dá uma olhada nesse trabalho aqui. Você consegue imaginar o que que é isso? Um vinil. É, uma relíquia, né, pelo sinal. Clóvis Pontes, acho que em 1970. Olha que bacana. Não é todo dia, não. Então, eles estavam arranhados, né, pra quem gosta dos vinis, né, pra não achar que eu tô estragando os vinis, não tinha condição de uso. Aham. Então eu utilizo os CDs, né, que são a matéria-prima principal. Os compactos. Ai, eu olhei esse. É um francês de hoje, de 1979. Que bacana. Francês de hoje, de 1979. E quando eu digo que criatividade não falta por aqui, dá uma olhada no tamanho desse bicho aqui. Um dinossauro gigante, todo feito de cipó. Música Boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo e você? Vim aqui ver a sua arte. O que você tá produzindo aqui? Olha, eu faço flores. Mas são flores de? Papel crepom. Ah, isso é papel crepom? É, papel crepom e eu uso uma resina, spray, para fixar. Aliás, você já foi na oficina de agosto? Não. Então você vai ter que ir na oficina de agosto também, porque a oficina de agosto é responsável pelo progresso artístico do bichinho. Então vamos embora para a oficina de agosto, que aí sabe eu aprendo a fazer alguma coisa de artesanato lá. Vamos comigo? Música E lá vamos nós para a oficina de agosto. Lá eu vou conhecer a Sônia Beck, que é uma das idealizadoras desse projeto. E descobrir um pouquinho mais sobre como tudo isso começou. Música Eu fiquei impressionada com a quantidade, a variedade e a qualidade do artesanato daqui, né? E andando conversando com alguns artesãos, que me falaram que grande parte deles passou por aqui, é isso mesmo? É isso mesmo, a grande parte. Sempre dentro de uma das pessoas da família, sempre passaram por aqui e levaram para as famílias a técnica e a maneira como nós trabalhamos, né? Quero acompanhar tudo, desde o princípio, pode ser? Quer fazer um? Eu quero, com certeza. Então tá bom, então vou te mostrar como que é feito o processo. Jói. Música Mas eu passo cola nela toda, não? Não, um pouquinho, dá um pingo. Passa aí, tira um pouco, senão vai pingar em você. Isso, assim. Música 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 Ah, é ótimo. Ui! Quase errada. Porque para montar um monte, se a gente vai uma por uma, demora. Tem que ser rápido, né? Música Música A minha obra de arte. Música E quando vocês olham isso aqui, Sônia, pensar o tanto de vida que vocês transformaram, vocês transformaram a realidade da cidade, né? Dá orgulho. Muito. Primeiro porque você tá entre amigos, né? É uma relação muito gostosa de trabalho com eles, não é de patrão empregado. É uma relação de amigo. Música Música E esse foi o Achamos em Minas sobre o artesanato de bichinho. Uma dica? Vale a pena conhecer. Até a próxima! Música 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 Música